E hoje, um dos maiores arranha-céus do Brasil, o Yacht House by Pininfarina, localizado em Balneário Camuril, Santa Catarina, se tornou destaque em diversas páginas das redes sociais. Isso porque foram publicadas imagens da sua movimentação estrutural, ocasionada por conta dos fortes ventos que atingiram a região litorânea de Santa Catarina. Vale lembrar que esse mesmo fenômeno já aconteceu em meados de agosto do ano passado, em 2022, quando a velocidade do vento nas torres do Yacht House atingiram cerca de 149 km por hora. Porém, desta vez, segundo dados coletados no edifício Vitra by Pininfarina, que se localiza a menos de 2 km do Yacht House, os ventos chegaram a cerca de 119 km por hora, ou seja, inferiores ao que aconteceu no último ano. Porém, toda essa movimentação estrutural é prevista em projeto, tanto é que o edifício Yacht House by Pininfarina é projetado para suportar ventos de mais de 200 km por hora. Isso se dá por conta da existência de dois outriggers na sua estrutura. São dois elementos estruturais que utilizam três vezes mais concreto que um pavimento tipo e que são instalados no trigésimo e quinquagésimo terceiro andar de cada uma das torres de 281 metros. Cada um desses elementos tem a função de ligar o núcleo rígido em todos os pilares da estrutura, ou seja, trazendo mais rigidez e diminuindo as movimentações ocasionadas pelo vento na estrutura.